A Letícia nem sabia direito o que era badminton quando foi apresentada ao esporte que se joga com uma raquete e um volante, uma espécie de peteca, por uma professora. Mas desde então não mediu esforços para praticar. Eu comecei quando uma professora minha me apresentou e comecei a treinar com o meu irmão, para ajudar ele, que ele competia. E me interessei pelo esporte. Tanto esforço deu a ela destaque nas competições do estado e agora ela integra o grupo de atletas, a maioria de escolas públicas de Goiás, que vai participar dos Jogos da Juventude 2022, entre os dias 2 e 17 de setembro em Aracaju. Uma oportunidade de medalhas e de ficar mais perto de um sonho. No início não foi fácil, mas aí quando a gente vai perdendo com os erros, a gente vai aprendendo. E aqui estou hoje, né? O que significa para você estar participando dessa competição nacional? É muito especial. A delegação de estudantes atletas de 16 modalidades esportivas se reúnem em Goiânia numa espécie de concentração. Essa está acontecendo no Liceu de Goiânia, antes do embarque. Eles passaram por todas essas etapas e são os atletas que foram convocados agora na fase estadual de 15 a 17 anos para representar o estado de Goiás, transformando aí o time Goiás, que é a delegação que vai para Aracaju. Nos últimos anos, os atletas se encontravam no dia da competição e faziam os ajustes necessários de última hora. Se percebeu que com isso a dificuldade para conseguir medalhas era muito maior. Então se resolveu fazer esses encontros. Aqui, além de fazer as adequações necessárias com a presença do técnico, os atletas acabam saindo do estado bem mais entrosados. A gente tenta entender qual o melhor posicionamento deles na quadra. Se ela acha melhor jogar no canto do lado esquerdo ou do lado direito, se ela prefere fazer fundo de quadro, se ela gosta mais de fazer rede. E aí a gente está tentando montar uma estratégia para que eles possam jogar bem. Arthur é de Jatai. Está atento com as últimas coordenadas do técnico e até fez uma promessa para ele. O ouro. É o ouro. Já falei para todo mundo. Falei ali para o meu técnico, eu vou levar ele, trazer ouro para ele, aquelas coisas. Serão cinco grupos de modalidades de esportes variadas que virão a Goiânia para finalizar a preparação antes de competir. E de buscar o melhor resultado para Goiás e para eles mesmos. E de buscar o melhor resultado para o melhor resultado para o melhor resultado. E de buscar o melhor resultado para o melhor resultado. E de buscar o melhor resultado para o melhor resultado.